O que é isso? Me convidaram pra cantar no exterior Contei lá em casa, mas ninguém acreditou Eu falei pra eles, vou provar para vocês Mas primeiro vou ali, tem o que aprender inglês Sim, professor, eu queria só saber como é que fala inglês Peixe, bola e gato, como é que é? Fiz boquete, fiz boquete, fiz boquete Fiz boquete, fiz boquete, fiz boquete Fiz boquete Que loucura é essa, moça, meu Deus? É o quê? É assim mesmo? Fiz boquete Me convidaram pra cantar no exterior Ontem lá em casa, mas ninguém acreditou Eu falei pra eles, vou provar para vocês Mas primeiro vou ali, eu tenho que aprender inglês Como é que é mesmo o negócio, professor? Fiz boquete É? É bola? Gato Não Então vai, vai Bola e gato em minha cidade é outra coisa Vai, lasca, menino, vai! Vai, lasca, menino, vai! Fiz boquete Fiz boquete Fiz boquete Fiz boquete Eu não vou falar esse negócio, não Fiz boquete 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 Puxa só, Ju, leva a cara louca, assiste a bacia É, Ju, Ju Juju, é? Ah, tá rolando um clima com o professor, né, descarado É cabrita, é regia É o rei da cacimbinha, rapaz Uma banda que é uma estuda de nada a ver com coisa nenhuma Rola ali Vem a bação da porra Vem a bação da porra